Fala pessoal, vou fazer agora uma entrada, uma brincadeira que vai ser 10 entradas, acho que eu vou entrar com 50 centavos 10 entradas, tá? Numa sequência que a gente ganha ali na roleta de 3 vezes Deixa eu pegar o meu bandit agora atual, 1,4,6 1,4,6, né? E vamos ver quanto que a gente vai terminar, depois dessas 10 entradas, tá? Então, não sei o que isso, então sai fora, ok E aqui eu vou pegar, deixa eu dar uma olhada aqui, ó Statística Na próxima mão eu vou dar uma olhada em quais estão mais saindo Eu vou ir em uma dessas 3 aqui, ó Porque se eu ganho ela me dá 3 vezes Então se eu errar 2 vezes e na terceira acertar eu empatei 50 centavos Só deixa eu dar uma olhada aqui Na próxima mão Quanto que a gente consegue Fazer de... Quer ver? Vai, meu filho, vai Tô passando o mouse aqui Ele vai mostrar no tecladinho ali, ó Meio, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Lá em cima, meio, lá embaixo, lá embaixo Então eu tô vendo que a parte de baixo sempre tá saindo Bastante Então eu vou entrar na de baixo 50 centavos na de baixo, tá? Vamos ver como é que tá Como que vai desenrolar isso Tchururururu, tchurururu, tchurururu Vamos esperar aqui agora É basicamente 1 minuto por entrada total, assim, né? Foi o que eu já calculei Então basicamente a gente vai ter uns 10 minutinhos aqui Então vamos lá Entrei lá na parte de baixo, quer dizer Se virar qualquer um desses daqui Essa é uma das estratégias A gente pode trabalhar Entrando na do meio Então na segunda aqui eu vou de novo aqui embaixo Então na primeira mão Deu negativo Vamos ver a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Três, 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 tá aqui em cima Deu ruim de novo, tá? Mais um Chizinho pra gente Vamos aqui embaixo de novo Seguindo é a estratégia, tá? Então é, se ele bater em qualquer uma dessa daqui Com as três, com as outras duas que eu errei mais essa daqui, ele empata, porque ele me dá 3 vezes, tanto nesse, quanto nesse, quanto nesse, se eu botar e acertar, ele me dá 3 vezes isso aqui, então, vou ver, aqui ó, aqui eu comecei com 100, até aqui na beta ele mostra que 200, 46, que ele me dá mais 100, deu mais 100, até 300 reais o primeiro cadastro, ele tava dobrando, e eu fiz 46, só que eu já tinha ganho mais também, ainda que eu venho perdendo, eu me empolguei, ó, então, perdi nas 3 mãos, o que eu tava fazendo da outra vez, eu tava duplicando, depois essa daqui, eu tava indo botando pra 1, por exemplo, tá, por exemplo assim, ó, não vou fazer mais isso, mas eu vou fazer aqui com vocês pra mostrar, essa entrada é como a gente só vai aplicar 3 vezes, então, porque foi assim que eu acabei depois perdendo tudo, então, tipo, o que que eu faço, as próximas 3 mãos, eu faço, tô até fazendo assim, ó, marcava assim, botava 1, por exemplo, que é o real, as próximas, eu desculpa, eu marcava aqui assim, eu marcava 1, porque eu sabia que as 3 próximas mãos, ele ia colocar esse valor, tá, então, eu coloquei ali, ó, 1, né, até ele me mostra sempre aqui o quanto que eu tô apostando, tá, vamos lá, vamos ver se ele vai, por quê? Porque se eu ganhar agora, ele vai me dar 3 vezes 1, são 3 reais, então eu saio no lucro, ó, não saí, tá lá pra baixo, eu venho de novo na minha estratégia aqui embaixo, vou ali 1 de novo, porque se em um dos 3, pelo menos, aqui eu ganhar 1, né, ó, deixa eu marcar aqui de novo, ó, se eu ganhar de novo, se eu ganhar 1, aqui vai dar 3, vamos ver, e é bem legal, cara, é legal jogar, vou botar o som aqui, ó, Ah, acho assim, som, ruim, e eu não vi se deu bom ou se deu ruim, então em quanto? 42 e pouco, então acho que deu ruim, aqui, mais um X, porra, dá um 5 vezes já, ó, E aí, é bom ou não? Já no meio, ó, então foram 3, aqui, ó, o que que eu tô pensando em fazer? Como eu tô gravando aqui, vou botar pra 2, então, aqui, ó, então vou botar 2 reais agora, Vamos ver, são os tais dos martingales, né, bem, se a gente acertar essa, a gente dá uma acertada legal, e aí faz 6, né, recebe 6 reais, aí eu perdi 3, a primeira dos meios, mais 1,50 da outra, são 4,50, eu ainda recebo 1,50 ainda, tá? Vamos ver, ó, seria bom, né, se der, se bater 7, a gente acontece, 26, 26, 26, 26, meio, oba, Vamos de novo aqui, E aí, se a gente ganhar agora, basicamente a gente meio que só empata mesmo, Cara, olha aqui, ó, de 10, 7 foi erro. Rapaz. Uma pontinha de 2, né? 1. 8. 8 tá onde? No meio, pô, do meio tá virando bastante, né? Opa, mais uma. Bem, então mais duas mãos pra tentar tirar, né? Então, 2, 3, 4. Bem, se bater esse, pelo menos ele vai tirar o azar da última. Vai ficar com 4,50 negativo, né? Claro, tu pode ir mudando aqui, né? Mas a minha ideia é pegar um e focar nesse 1, sabe? Até a hora que der. Aí tem um esquema, tipo, você botar só esses números, A hora que virar, bater, virar esses daqui, você ganha um negócio. 12, 12, 12, 12, tá onde? 12. Lá em cima. No meio de maneira. Bem, a única coisa que eu posso fazer agora é tentar dobrar. Vai aqui. Aqui já foi mais três, ó. Três, três, quatro. Tchum. E, né? Que a última mão, nossa. Ou... Vou mais três? Não. 21. Ah, vou mais três, né? Pode dar muito errado, mas pode dar certo, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que vira para nós. Nossa. Dá para cima, cara. Bem. Vou mudar, né? Já deu, já também. Vai capaz de agora vir bater. Volta aqui, ó. 11, 12. Só mais essa. E acabou. O que é isso aí? Porto Vivo, não. 27. Lá em cima. Sato cima tá ainda muito bem também, né? Oh, risco. E aí, ó. E aí, ó. E aí Esse aqui é bom. Você é bom. E aí, ó. 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 O que eu vou fazer agora? Eu vou, ó, 135, 500 com 146, então vamos voltar aqui pro check, o que aconteceu? Basicamente a gente só tirou esse prejuízo aqui, tá, quando eu acertei aqui, então quer dizer que aqui eu perdi 1,50, aqui eu perdi 3, e aqui eu perdi de 1 ou aqui de 2, eu perdi 6, 6, 9, 10, 50, 46, 1,35, 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 1,35 a do meio está indo muito bem também do meio de cima estão indo as melhores então pode tentar intercalar isso do meio é de cima 31 agora botou lá em baixo não ela não é a terceira com cima ok 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 Vamos ver ali. Agora que nós estamos lá em cima, o negócio só vai lá embaixo. Vamos mudar pra cá. De uma agora. Uma. Opa. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Um bate no meio. Nove. Nove. Tá lá em cima. Ui!É só pra eu não jogar lá em cima agora, né? Todo drama. tudo programado de perder não adianta aqui de novo as 13 aqui acho que é menos de 1 minuto, acho que é 50 segundos, porque a gente fez 12, 13, 14, 15, 16 entradas e deu 15 minutos, e são 55 segundos por rodada, pra brincar tá bom. 7, tá lá embaixo 7, eita, não tá muito pra nós né, essa brincadeira, no meio de novo, a gente não vai ter nada de lucro ainda, eu vou parar aqui pra não ficar muito complicado esse vídeo, pra vocês entenderem que, como é que foi esse tipo de estratégia, não deu um resultado muito legal, 146, terminamos com, vamos ver, ah, já saiu, então não ganhamos, com 131, essa foi esse tipo de estratégia que não deu boa, tá. Tchau, tchau. Tchau.